Ei, inteligente artificial, me conta três curiosidades sobre a ESPRO. Oi Julia, claro. 1. O ESPRO foi fundado em 1979 com o objetivo de promover a inclusão social e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade. Segundo desde a sua fundação, o ESPRO expandiu suas atividades e hoje atua em diversas regiões do Brasil, contribuindo para a formação de milhares de jovens a cada ano. 3. O ESPRO mantém parcerias com diversas empresas, instituições, dentre outros, o que facilita a inserção de jovens no mercado, de trabalho por meio do curso de formação para o mundo do trabalho, programa de socioaprendizagem e programa de estágio. Incrível! E o que mais ele fez ao longo desses 45 anos? Além de tudo isso, em 45 anos, o ESPRO é reconhecido como uma das principais organizações de capacitação profissional e inclusão social no Brasil, recebendo reconhecimento por seu trabalho em prol da juventude. Nossa, que demais! O ESPRO realmente é muito mais do que você imagina. Até a inteligente artificial gabaritou as respostas. E aí, galera? Vocês sabiam sobre essas curiosidades sobre o ESPRO? E para saber um pouco mais desses 45 anos de transformação, vem olhada no nosso site e se inscreva nas vagas e nos cursos disponíveis.